E aí, beleza, clã? Vou trazer alguns jogos de Flash, alguns vídeos. Hoje é o dia do Jack in Hell. Tem muito jogo de Flash que marcou minha infância e eu quero trazer para o canal. Eu perdi muito tempo também, porque eles fecharam o Flash. Tem o Flash.lauch. E bora para o jogo, né? Game Free Scan, ela fez esse jogo, só que ela foi muito inteligente. Porque ela botou Outrong, eu não sei falar essa palavra, mas tudo bem. Ela passou o detonado completo do jogo no YouTube, mas exclou o link no jogo. Aí, ela pegou milhão, bilhão, não sei quanto de visualização ela pegou. Só que ela ganhou um dinheiro bonito com o jogo postado e com o YouTube também. Não, acho que provavelmente o jogo foi free. Então, ela ganhou muito dinheiro com Pyrozen, Game Free Scan. Que o detonado vai cair no canal, só que pode acontecer no canal do C deles. Caramba, eu só estou vendo assim. Ganharam uma bolada bonita com o detonado desse jogo. Vamos ver o B que eu achei melhor. Ok. Extra cheats. Caramba, o site da Game Free Scan ainda existe. Milagre. Cheats não precisa, eu só estou achando estranho. Ah, esse jogo tinha umas skins secretas, só que eu não estou conseguindo pegar. Ele se quebra todo quando cai. Consigo pular aqui? Opa. Ah, preciso de mais skill especial. Beleza, vamos, vamos. Bora, bora. Daria para fazer speed one desse jogo aqui. Ele fica com raiva do inimigo. Ele podia ter botado no botão para fazer isso. Esse jogo é tão bonitinho para a época da TML. Filha da mãe. Me pegou. Nossa, tem check point. Vou tentar uma coisinha, acho que eu lembrei. É, não pode me ver. Guaramba. Pô, mas desse jogo é legalzinho mesmo. Uma cabeça que voa. Quer dizer. Um esqueleto sem cabeça que deveria ser uma caveira. Só que é. Vou voltar. Ah, vai se danar, cara. Cai no buraco. Cara, para eu usar e fazer jogo muito maneiro, sim. Pensei que tinha bugado. Eu acho que não posso ir por aqui. Ah, preciso de um negocinho aqui para dar luz. Gosto bastante desse estilo desse jogo. Serião. Peguei um dog esqueleto. Ah, peguei um dog esqueleto. Ah, ele virou lixo? Não posso fazer nada com ele? Caramba. Caramba. Que isso? Caramba. Que isso? Caramba. Que isso? Ah, ele queria o cachorro para brincar. Que legal. E ele deu um braço. Pelo menos ele brinca com o cachorro. Achei uma bota aqui. Fica rindo. Ah, abri lá. Que legal. Eu estou pensando, cara. Eu devia fazer isso. Se eu primeiro a fazer... Me pegou. Detonado dos meus mods. Eu também lembro que os jogos de Flash são muito curtos. Mas não gastam quase nada criando eles. Por isso que a Sony fazia. Eu acho que também é outro motivo de ter pouco jogo de Android. Por causa do... Do valor que vai gastar. O jogo de Flash não gastava quase nada. Eu lembro que a Cartoon era cheia de jogo, cara. Que ele tinha oficial. Ah, é para cá mesmo. Ah, é. Essa abertura aqui eu não tinha visto. O que é que acontece se eu vim para cá? Não dá tempo. Que sacanagem. Tem que ele ter esse impulso. Ele também é grandão. Os bichinhos não vão conseguir pegar ele. Ah, eu tenho que pegar a carinha com ele. Ah, ele quer as botas. É, eu poderia ter ido por baixo. Mas beleza. Filho da mãe. Dá as botas para ele logo. Dá as botas para ele logo. É, finalmente funcionou. Finalmente. Vamos embora daqui. Agora eu mato os bichinhos. Muito bom. Sobe. Já. Na realidade o nome dele seria Jack. Chamar ele de Jack. Jack é estranhão. Ah, não funciona porque eles são amigos. E o legal é que essa arma aqui é infinita. O que acontece se eu fazer isso? De qualquer modo eu vou ter que voltar aqui. Ah, isso. Como não destrói ele. Eu pensei que ele ia me machucar. Tem que usar essa bombinha toda hora. Bem que o Jack é invencível. Não sei nem para onde que eu vou agora. Ah, pelo menos daqui dá para pular. Aqui eu posso descer. Caramba, está aumentando os desafios. Abriu uma portinha, sei lá. Só falta mais um. Eu vou pegar a luz. Agora eu posso ir para onde que eu quero. Parece que ele está ficando escuro. Ele bota dentro da abóbora. Eu não precisava fazer isso. Vem embora daqui. Imagina se eu caísse no buraco errado. Só que os insetos vão voltar dessa parte, né? Doadaço. Não, eles não estão voltando mais. Ótimo. Aqui tem uma parte escura que não dá para ir. Espera aí. Tô com medo de perder aqui a vida. E dar check-pont no lugar estranho. E dar check-pont no lugar estranho. E dar check-pont no lugar estranho. Ih, misericórdia. Vai ter que fazer isso. Não tem jeito. Foi a última portinha? Parece que foi. O que acontece nesse buraco aqui? Todo escuro. Uma ave morta. Precisa reviver ele. Beleza. Ok, reviver. Agora eu vou para onde? O final desse jogo é tão bobinho. Você volta para o começo. Só tem que pegar o seu amiguinho. É tão simples o jogo na realidade. Já acabou. Já zerei. Era só pegar a ave e o fogo dele. Bora, bora. Só chegar ali e acabou. Pim de jogo. Pô, esse joguinho é legal, cara. Para a época. Só que ele é muito pequenininho. Tem o Jako 2 que a gente vai ver no próximo vídeo. Mas é interessante. No Twin. Os outros jogos da Pyrozen, Pyrozen, sei lá. Só quero ver se essa música não vai dar flag. Eu vou tentar reviver todos os jogos do Flash que eu gosto. No canal tem um de tiro que eu esqueci o nome que é muito bom, cara. Isso me traz muitas lembranças. Eu fico doido com isso. Mas será muito maneiro. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho, vire membro, dê like. E até o próximo vídeo. Valeu e falou. Vou chamar a tela dos membros. Fui. Tchau. Tchau.